Todo mundo bem? Como vai? Como vocês estão? Vamos começar uma live boa agora! Vamos lá, vamos lá! Vamos deixar essa moça bonita! Aqui, pessoal, tá começando a aparecer uma infestaçãozinha de vaquinha! E eu quero mostrar pra vocês o que é essa danada dessa vaquinha, tá? Tá? Pensa num bichinho que destrói todas as folhas, tá? E você tem que ficar esperto porque quando ela pega uma planta, ela detona! E eu tô de olho aqui, já espremei duas! Quando vocês encontrarem uma falsa joaninha... Aqui eu esmaguei uma... Uma falsa joaninha, tá? Ela é verde, bem fluorescente, tá? Com pintinhas amarelas! Essa não é do bem! Essa, lógico, ela tem função no meio ambiente, mas ela quando chega, ela detona todas as flores, tá? Então você esmaga ela com os dedos pra ficar o cheiro, o odor, pra repelir as outras vaquinhas, tá? Aqui, em algum lote que foi comprado, veio com vaquinha! Vaquinha! Então tem que espremer com os dedos! Assim que elas voltarem, porque eu mexi nessa planta, elas voaram, tá? Mas eu consegui esmagar uma! Se eu esmagar outra, eu vou mostrar pra vocês! Elas começam a comer todas as folhas! Fica desbotado! O que vocês estão fazendo aí dentro de casa? Pra fora! Vamos! Vem! Pra lá! Vem! Pra fora! Vem! As galinhas entrando dentro de casa! Tudo dentro de casa as galinhas arquidio mania! Pode ir, produção? Vamos! Vem! Vem! Vai, 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 vai! 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 Fechou a porta! Ela estava tudo dentro do quarto! Ai, gente! Como pode! É das galinhas alfogadas! Pessoal, compartilhem a live aí, tá? Pra nós começarmos a fazer essa live diferente! Eu tô gravando na horizontal, porque eu vou compartilhar no YouTube e a galera do YouTube prefere na horizontal, beleza? Bom, assim que aparecer uma vaquinha, eu mostro pra vocês! Mas ela é verde de bolinhas amarelas! Tem que eliminar, tá? Eu gosto de esmagar elas, assim, com o dedo! Tô odiosa! Bom, nós fizemos diversos movimentos essa semana, começamos a fazer, sobre as mudinhas orquideomania, né? Que são aquelas seis mudinhas de orquídea catleia por R$ 79,90, lembram-se? Então, são seis mudinhas identificadas, que eu mostrei na live de ontem, todas na mesma idade, só que cada uma tem o seu porte, tá? Umas naturalmente menores e outras maiores, tá? Cada catleia tem o seu porte por R$ 79,90 e isso tá no site Orquideomania. É só você entrar na categoria catleias que você vai encontrar o kit seis mudinhas identificadas por R$ 79,90, ok? Como eu fiz live sobre isso ontem, no Instagram e no YouTube, hoje eu vou ensinar a plantar, porque eu peguei uma mudinha de cada pra mim. Sendo assim, eu escolhi um local bacana pra plantar as minhas. Eu falo pra vocês que cultivo de orquídeas é cultivar criatividade, né? Criatividade igual Deus tem, que eu falo que Deus é o cara mais criativo que existe, não é assim? Vamos lá? Quem tá comigo aí, me dá uma boa tarde, né, gente? Me dá uma boa tarde, por favor, uai. Quem compartilhou, escreve aí que compartilhou. Vou pôr até óculos, hein? Vamos lá? Quem tá aqui comigo, ó, Neuciene. Ah, vaquinha acaba com as suas flores, né? Aham. Boa tarde pra mim, quem vai dar? Aureni, boa tarde. Cris Aires, um beijo. Oi, Cris. Priscila Malafaia. Marlise Primon, boa tarde. Clotilde. Cecília, um beijo. Aureni Almeida. Muito bom todos vocês comigo. Marciele e Ávila, conversamos hoje. Um beijo pra vocês, esperando as novas begônias chegarem quinta que vem. Eloína, Elza Fernandes. Vamos começar? Já somos em 100 pessoas. Boa tarde a todos vocês, queridos. Vamos lá. Bom, gente, pra quem é novo nessa live, eu sou a Juliana Garcia, do Orquidário Orquideomania. E eu amo o que eu faço. E tudo que eu faço, eu compartilho com vocês, ok? Pra quem é novo, já dou a dica. Siga meu canal do YouTube. Clica no sininho pra receber as notificações das lives. Sigam o meu Instagram, Orquideomania. São todos muito bem-vindos. Bom, a ideia é plantarmos as mudinhas de catleia. Mudinhas aptas à floração? Depende. A Bruno Bruno, por um exemplo, eu acredito que no próximo pseudobúbola já floresça. As outras, em torno de dois anos, no máximo dois e meio, tá? Porque essas plantas estão, esses híbridos, estão florescendo muito precocemente. Beleza? Onde eu vou plantar as minhas seis unidades do kit? Eu escolhi isso aqui, ó. Tchá-tchãs! Um toco de madeira peroba, que eu ganhei há um ano e meio, mais ou menos, e não tinha escolhido o que plantar aqui. Esse toco vai ser pendurado aqui na casinha Orquideomania, onde nós estamos agora, tá? Então é aqui que eu escolhi plantar as minhas, tá? Então eu vou baixar a câmera, colocar pra vocês verem eu plantando e qualquer dúvida eu respondo depois, tá? Deixa pra mandar as perguntas posteriormente. Magali, Moniquitia, Márcia, Vilha, Suzana, beijo pra vocês. Vamos começar, tá? Eu tô de olho na vaquinha. A vaquinha não voltou porque eu tô aqui, tá? Bom, vamos baixar aqui pra vocês acompanharem com mais clareza, tá? Bom, é aqui, tá dando pra ver bem? Beleza? Tá bom, né? Esse espaço. Bom, primeira coisa, gente, você escolhe que a Marril você vai usar, tá? Eu vou escolher o fecha-malote, vou emendar um no outro pra dar mais distância e ficar um pouco mais comprido, tá? Fecha-malote, emendar um no outro. Essas mudinhas vocês encontram no site Orquideomania, o kit com seis, beleza? Bom, elas vêm assim. É bom vocês darem uma empadinha nelas. Tirar um pouquinho desses fag no central, tá? A gente, quando envia pra vocês, a gente já tira um pouco, tá? Se você for plantar em vaso, eu recomendo você tirar bastante. Como eu vou plantar no toco, eu não vou tirar muito, não, tá? Pra segurar um pouco essa umidade. Vou tirar um pouco. Essa é a BRUNO... É a... BLC Fortu Edson Mendenhall, tá? Então, essa aqui eu vou tirar só um pouco. Galera, compartilhem a live. Compartilhem a live aí pra mim, por favor. Pessoal, nem imagina que eu tô aqui hoje. Faz essa gentileza pra mim, tá? Bom, vamos escolher a posição que vai ficar esse toco, tá? Provavelmente, a frente dele vai ser essa pra cá. Porque eu acho que as plantas... Vamos ver. Aqui daria uma, bem nessa ponta, né? É, vamos ver aqui. Temos que dar a projeção. Vocês têm que lembrar, gente, que essas plantas vão crescer, tá? Essas plantas vão crescer. Tem que dar espaço entre uma e outra, tá? Agora elas estão pequenas. Mas depois elas vão ficar grandonas. E você tem que ter espaço pra elas desenvolverem. Essa parte menor vai ficar em contato com a madeira. A parte maior vai ficar pra frente. Tá bom? Perfeito? Bom, aqui eu já achei o meu primeiro buraco pra colocar esse exemplar aqui. Então, eu vou vir... Passando aqui por cima... Já tá todo furado essa minha madeira, tá? Tá toda furadinha já. Mas eu preciso olhar... Aonde está o outro furo? Deixa eu ver aqui o que eu vou aprontar nessa primeira moça bonita. Peraí, minha gente. Peraí, minha gente. Temos que fazer certinho o serviço. Serviço mal feito não dá certo. Então, a parte pequena encostada na madeira... Peraí. Parte pequena encostada na madeira... A outra parte... Pra frente. Assim. Bem bonitinha. E aí, você finaliza fechando. É isso aqui. Primeira plantadinha, ó. Usando o fecha-malote, tá? Você pode prender com o que você quiser. Aqui, eu escolhi o fecha-malote. Prender bem. Essa vai ser a frente do meu... Da minha madeira, tá? Ela é bem longa, ó. E tem que dar um bom espaço entre uma planta e outra. Eu, enquanto não fizer as plaquinhas... Eu vou deixar a identificação. Depois que eu fizer as plaquinhas... Eu tiro as IDs. Beleza? Combinado. Então, o primeiro exemplar está bem fixo. Bem plantado. E aí, ele vai ocupar pelo menos um tanto assim dessa madeira. Certo? Aí, a gente vem pra cá. Vou pular um espaço. Vou plantar uma menor, tá? Limpar aqui atrás. Tirar um pouco do esfagno. Gente, quem compartilhou a live aí, diz pra mim que compartilhou. O pessoal não tá encontrando, parece. Olha como a planta é inteligente, ó. Ela era desse tamaninho aqui. Depois veio uma, mais ou menos. E olha o tamanho dessa frente, que longona. Olha que linda. E tá vindo outro broto aqui, ó. Esse broto vai ser maior que esse, tá? Esse vai vir aqui. Eu vou pular dois furos, tá, gente? Mesmo que não caiba a seis, mesmo que não caiba a seis, eu vou pular isso aqui. Eu só quero ver o jeito que eu fiz o furo, se vai dar certo de eu prender. Acho que vai. Na verdade, eu queria fazer diferente, mas quem furou pra mim, não fez do jeito que eu queria, não, hein? Ficou um furo estranho aqui, viu? Tá pra baixo. Pra baixo, pra mim, não é legal de prender, galera. Tinha que ser daqui pra cá, viu? Vamos ver como que eu vou fazer aqui pra eu prender essa moça bonita. Não queria dar a volta por ali, não. Tem que aproveitar esse furo aqui. E, de repente, prender. Cuidado com as raízes, tá? Bastante cuidado com as raízes. Esse presente já veio furado, tá, gente? Não fui eu que furei, não. Então, eu tenho que aproveitar esses furos de alguma maneira, tá? Se precisar, eu passo novamente, ó. Consegui. Eu tenho que aproveitar esses furos que vieram. Depois, se precisar, eu ajusto mais. Tá dando pra ver bem, gente? Eu aproximei um pouco a câmera, acho que aproximei demais, né? Eu ganhei furado já, tá, gente? Então, eu tenho que aproveitar esses furos aqui. Aí, eu quero pôr a Bruno Bruno, que a Bruno Bruno tem a flor bem vermelha. Então, a Bruno Bruno vai aqui. Essa Bruno Bruno tá com umas raízes meio mortinhas. Cortar um pouco. Bruno Bruno vai precisar enraizar aqui comigo, hein? Esse tanto de espaço tá legal, tá? Uns 10, 13 centímetros. Vou passar aqui pelo meio, ó. Pra não machucar. Tem que fazer com delicadeza, tá, gente? Sem pressa, pra não machucar a mudinha. Aí, você arruma ela. Cuidados com os brotinhos, hein? Eu passei entre o rizoma, tá? A parte alta, galera, sempre pra frente. Ó, um espação bom entre uma e outra, tá? Aí, elas vão florescer aqui. Vai ficar um conjunto. Quando elas ficarem grandes demais, o que faz, Ju? Tem que serrar e separar uma da outra, tá? Limpa mais uma. Essa é a... Glorine Embers. Caroline Hedge. Mais uma. Olha como ela era pequenininha, gente. Depois eu leio as mensagens de vocês, tá? Deixa as perguntas pro final, por favor. Que agora, plantando, eu não consigo ler. Aqui ele fez um furo mais distante. Ele fez um furo para baixo. O que que ele aprontou aqui? Ah, ele fez um furo... Essa vai ficar mais distante, tá, gente? O furo ficou mais longe. Depois, se o fecha-malote não estiver prendendo bem, gente, a gente passa o araminho verde, tá? Essa ficou um pouco pra cima. E aqui nessa ponta, pensei em pôr mais uma, sabe? Essa ficou distante porque se eu colocar uma aqui, vai ficar muito perto. Aí fiquei com medo de ficar muito junto depois. Vou pôr mais uma na ponta. Uma de porte menor, né? A Lemon Chiffon. Vou pôr ela bem nessa pontinha. Gente, vocês poderiam plantar em vaso. Vaso de barro. Vaso de cachepô de madeira. Vixe, esse aqui furou lá embaixo. Esse aqui não ficou legal, não. Tem os furos que não tem saída, gente. Ai, ai. Tem os furos que não tem saída, galera. Ai, Jesus amado. Tem sorte, sim. Não existe essa de não ter sorte. É saber cultivar. É só aprender cultivar. Não é questão de sorte, não, Ivonete. Não é sorte. É essa de cultivar. Hora que você aprender aqui no nosso canal, você nunca mais vai perder a orquídea. Nunca mais. Tá? Todo mundo aprendeu um dia. Eu também não nasci sabendo, tá? E aí foi estudando. Fazendo cursos que eu aprendi pra passar conteúdo pra vocês. Ninguém nasce sabendo. Aqui todo mundo tem a oportunidade de aprender, tá? Vem aprender com a gente. Não precisa ter vergonha, não. Vamos começar junto. Ninguém nasceu sabendo, né? Vamos aprender junto isso aí. Pegar a frente dela e encaixar aqui. Essa é bem pequena. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vou voltar aqui, que eu aproximei vocês, né? Esse pedaço aqui ficou mais espaçado. Por quê? Porque o furo não tá legal. Se eu colocar aqui, vai ficar muito perto. Vai ficar muito grudado uma da outra, sabe? Aí eu vou ter que fatiar essa madeira muito rápido. Eu até poderia, de repente, por essa aqui. Mas vai ficar, ó... Vai ficar muito perto, sabe? O ideal é dar 10 a 15 centímetros uma da outra. Aqui deu quanto? Deixa eu pegar minha trena lá, peraí. Ô, galera! Ô, galera do Paparicó! Vamos medir aqui quanto deu? Aqui deu 20. Aqui deu 20. Aqui vai dar 16. 16, 20. Vou pôr. Vou pôr, gente. Vou pôr, tá? Vou colocar. Ah, Ju, vai crescer. A hora que crescer, você tem que cortar. Você vai cortar. E vai cultivar separado por pouquinho, tá? Tem que separar, não tem jeito. Mas leva um tempinho pra ela ficar grandona, né, gente? Dá pra curtir bastante esse painelzinho aqui. E vocês podem fazer isso, gente. Quem mora em sítio, pega uma madeira firme, sabe? Ou tem um colega que tem sítio. Fala, ah, eu tô precisando de um pedaço de madeira resistente, firme, sabe? Pede pra eles. Não precisa ser exatamente peroba. Assim, ó, gente. As madeiras que vocês podem plantar, tá? Madeira firme, madeira que não descasca, tá? Madeira que não é porosa, ok? Vocês podem plantar. A preferida das orquídeas é, sim, a madeira peroba, tá? Essa aqui foi encontrada no rio, no sítio de um amigo, onde eu ganhei há quase dois anos, né? Olha isso, gente. Muito legal, né? Então, ficaram espaçamentos de 20 centímetros e um com 16 centímetros, tá? Esse é o kit que tá sendo vendido pra vocês no site. Kit com seis mudinhas identificadas de cadeleia. Ficou top. E, Ju, e como que você vai plantar? Como que você vai... Onde você vai colocar? Eu tenho dois locais. No meu armário branco ou pendurado aqui na varanda, tá? São essas duas opções de cultivo. Aí eu vou colocar no lugar e vou mandar foto pra vocês. Lembrando que vocês poderiam ter plantado em vasos. Quando vocês compram, ela vai com vaso transparente, tá? Você pode plantar em cachepozinhos de madeira. Você pode plantar diretamente na árvore, tá? Você tem várias opções pra plantar mudas de cateleia. Cuidado com o excesso de luminosidade. Cuidado com o excesso de regas, tá? E não deixe de adubá-las. Aqui vai receber, é claro, o farelo mágico Fortiriza. O nosso queridão que agora vai! Eu não vejo a hora, gente, de chegar nessa live pra vocês e dar um grito. Sabe aquele grito de gratidão a Deus pelo Fortiriza ter voltado? Aqui eu vou por Fortiriza. Vocês aguardam um pouquinho aí, tá? Se vocês gostaram da live, curta, comente. Tem dúvidas, manda agora. Ficou com dúvida? Manda agora pra eu ler, tá? Enquanto eu vou finalizando, vocês vão. Sansão do Campo é uma madeira legal. É uma madeira legal. É sim. Vamos lá. Quem tem dicas de madeira, vai passando pra galera aí, tá? Fortiriza já tá voltando, já, né, gente? Desde outubro, gente. Tá na hora. Vou colocar no ar... Na verdade, eu vou colocar nesse ambiente que eu tô, ó. Ou aqui, tá? Debaixo dessa garagem. Ou ali, do outro lado, onde eu tenho a mangueira, tá? Qual é o nome desse cara que você plantou as orquídeas? Que cara? Como assim? Qual é o nome do cara que eu plantei as orquídeas? Não entendi. Refaz a pergunta pra mim, por favor. Oi, Joana Dark. Quanto tempo! Sumiu da orquideomania? Tudo bem com você? Tudo ótimo por aqui. E... Vou espremer uma vaquinha. Espremer. Espremer. Espremer a vaquinha. Espremer a vaquinha. Aqui. Espremer, ó. Espremer a vaquinha. E vou passar na folha. Na flor onde ela estava. Espremer outra. Espremer outra. E vou passar na orquídea que ela estava. Pra deixar esse cheiro, ó. Pra as outras não virem. Instrução de agrônomo, hein? Tô seguindo. Esvaguei duas. Vamos ver se aqui tem outra. Tem outra, ó. Ó, esmagada. Não precisa ter nojo, não. Porque isso aqui, ela só come e mata, gente. Flor. Precisa ter nojo, não. Vamos lá. Deixa eu ver a pergunta de vocês. trazer vocês pra cá agora, que a gente já terminou a live ali, né? Não precisa ficar tão longe desse jeito. Deixa eu ver. Digam. Vamos ver aqui. Eu não entendi, Sônia Aparecida. Qual que é o nome desse cara que você plantou as orquídeas? Não entendi a sua pergunta, tá? Muita gente. Gente, nós temos 1.300 pessoas cadastradas pra comprar o Forte Risa no lançamento. 1.300 pessoas. Aqui está dando muito mosquito nas vandas. O que eu faço? Não estou conseguindo adubar direito. Denise Ribeiro, me chama no WhatsApp e me manda fotos disso pra eu entender, tá? Pra eu tentar identificar se é mosca branca, que mosquito que é? Ou é o mosquito tradicional, tá? Porque nesse tempo de chuva, igual Minas Gerais, tem muita mosca, né? Me chama no WhatsApp que eu te ajudo. Aroeira também é boa. Pode plantar. IP é legal desde que você tire a casca, tá? Retire a casca do IP, porque com o tempo a casca cai. Madeira de anjico é legal. Já a boticadeira na Rigo é o seguinte. Os orquidófilos dizem que toda árvore que descasca como a goiabeira, jabuticabeira, IP, não são árvores legais pra você plantar orquídeas. Tem gente que planta e dá certo? Tem, mas é melhor não plantar, tá? Aliás, também porque evitar árvores cítricas, por conta do inseto tripes, né? Sônia, madeira peroba de demolição. Essa não é de demolição, essa foi pega no rio. Madeira da árvore peroba, tá? Peroba. Árvore peroba. O lugar que tem as orquídeas é bem claro. Bate sol da manhã e tem duas telhas transparentes e preta de vidro. Tá correto? Não dá pra eu avaliar, Cleomari. Não dá pra eu avaliar, tá? Quem vai falar pra você se tá correto ou não é a tua própria orquídea. Se ela começar a ficar muito escura, tá faltando luz, tá? O sol da manhã se bate o tempo todo ali, ok. Tá? Mas quem vai avaliar se a luminosidade tá boa ou não é a própria planta, tá bom? Essa orquídea já tá vendida, só falta enviar. Um beijo, Maristela. Cristiane, me chama no WhatsApp, tá bom? Que eu te ajudo. Pessoal de Bitinga, um beijo. Esse tronco vai ficar deitado assim. Eu já plantei as orquídeas na posição certa. Você tem que plantar as orquídeas na posição que você vai deixar o tronco. Esse tronco vai ficar na horizontal. Se fosse na vertical, eu ia plantar as plantas também na vertical, tá bom? Isso que eu espremi é o inseto chamado vaquinha. É o inseto verde de bolinhas amarelas que destrói as flores. Pra você exalar esse cheiro repelente do próprio bicho, pros outros insetos não virem, tá? Então, você espreme e passa na flor da própria planta, tá? Minha catleia dá espata, mas amarela. E morrem, por que será? Olha, gente. Alguns motivos para espatas surgirem e morrerem, tá, Joana? Excesso de regas, falta de luminosidade e baixa qualidade na adubação, tá? São esses os fatores. Araucária dizem que sim, eu nunca plantei, tá? Madeira de laranja, limão. Eu plantei e vai muito bem. Tudo bem, Margrite. É o que eu tô dizendo. Muita gente planta e dá certo. Eu tô dizendo a orientação dos orquidófilos, tá? Eu nunca plantei pra te falar essa experiência. Muita gente planta e tá ok, tá? Fátima, tá esperando chegar a caixa da alegria e orquidomania. Muito bom. Denise Ribeiro tá dizendo que é mosquito tradicional. É assim, se você tá adubando com adubo orgânico, você vai ter que cobrir esse adubo, tá? Você pode cobrir com qualquer paninho de algodão. Então, você tem uma orquídea falenops lá, que você adubou com forte risa, vamos dizer, tá? Depois que você adubou, você molha o paninho de algodão e coloca sobre. Porque o algodão, ele é permeável, tá? Tampa pra não chamar os mosquitos, ok? É só tampar, tá? Sim, Sirlene. O pedaço da árvore IP, se você observar, se tiver ela por bastante tempo, ela descasca. A primeira placa cai. Leva algum tempo, mas cai, tá? Obrigada, Ivone Lucas. Boa tarde a todos. Tronco de cedro eu não sei, nem tronco de caju. Não sei. Gente, olha só. Nó de pinho é maravilhoso. Elas adoram nó de pinho. Seguinte, deixa eu dar um recado pra vocês. O Daniel, gente, o Daniel Garcia, meu irmão, ele não trabalha mais no Orquideomania, tá? Ele tá seguindo novos ares, novos projetos. A partir de agora, quem atende o WhatsApp sou eu. Então, você que falava com o Daniel naquele WhatsApp vai passar a falar comigo, combinado? Sou eu que vou falar com você, então. Tá certo? Bom, gente, eu paro por aqui. Eu espero que vocês plantem, tá? E mandem foto pra mim. Muita gente planta e manda foto e eu publico nas redes sociais. Faça isso você também, ok? Um beijo grande e a gente se vê na próxima live, explicando cultivo ou plantando juntos. Beijo! Obrigada pela companhia!